Você botou nesse mapa? Não é muito fofinho, gente? Isso não seria mó. Não, mó não. Pena que não dá pra gente ficar expectando as pessoas, isso é tão legal. Então, só quando eu morro. Que arma você vai usar? Santa. Santa? Ah, eu vou usar o velho e bom, a velha e boa pente bruxa. Você tá no blue? Não, eu tô no red. Ixi, tamo uma contra a outra. Tem uma menininha tão bonitinha aqui. Sim, eu vi. A de lacinho. Tem alguém ali na garagem, já eu peguei ele. Olha essas caixinhas, nena, de presente. Não me procura. E aqui, será que também dá pra subir? Não, pera aqui. Ai, o menino me matou. Vamos ver. Esses enfeites de Natal, tão tão bonitinhos. Ô, menina, aqui. Aqui em cima não tem nada. De novo essa criança. Vem cá, tem hacker ou esse... P3JN, não sei qual que é o nome. Esse bacon aí. Não, ele não é mal, né? Ele só tá lagado. Tá lagado? Eu que tô lagado, eu acho. Estamos. Você vai me acertar? Vou. Vem aqui, vem. Vem. Ah, Lena 2 Pro. Mãe, eu só vou ter muito bonitinho. Não dá. Ah, o meu. Snowman? Sim. Cadê? Você tá ali. Ô, garota. Você vai ficar de camper, né? Ó, tem um menino aqui dentro da casinha. Como se eu estivesse no cotidinho. Não, o pessoal aí ensina. Você, né? É. Peraí que eu vou deixar um presentinho pra você aqui. Pra você ou pra quem quiser. Ô, garoto. P3JN3. Que? Eu deixei mais um pra você. Eu deixou? Opa, tem um aqui do lado. Me pegou aqui do lado. É você ali, né? Sim. Peraí, ó. Alguém tá aqui com isso. Ai, gente. Olha que bonitinho. Mãe, eu juro que não dá pra te ver. Como não dá pra me ver? Não dá. Helena, esse cara tá de hack, velho. Ele tá dentro da setzone me matando. Mãe, não tem ninguém dentro da setzone. Ô, meu Deus. O menino me acertou. É sério, garoto. Você acha que você vai ficar aqui? Ai, Helena, olha que bonitinho. Tem ninguém na setzone aí. Tem um menininho tão bonitinho aqui. Vai, Beca. Ele é nesse P3J. Não é possível. Ele tá de hack. Mãe, ele não tá. Ele não tá dentro da setzone. Ele não tá. Ele não... Não tem ninguém dentro da setzone. Eu sei que ele não tá de hack. Não, que ele não tá dentro da setzone. Mãe, ele não tá de hack. Ele não tá tirando por trás das paredes. Não tá nada. Você vai ver no vídeo depois. O que é que ele não tá tirando por trás das paredes? O que é que tem de... Ele tá de hack. Tá sendo gravado. Ah, Helena, a tchucó, vem aqui pra encher meus... Pra covar. Mas que cuzão esse moleque, velho. Pera que eu vou pegar ele pelo outro lado. Deixa eu ver. Pronto. O cara é chato, mano. Cadê? What? 14, 8, 2, 6. Mas o Mãe tá jogando, né? Se não, eu vou deixar pra lá agora. Achei que eu tinha acertado você. Será que eu vou... Fazer questão de te acertar agora. Ó, ó. Ai, canguru. Bom, você fez. Ah, vagaba. Pera aí. Pera aí que eu vou quebrar aqui pela beiradinha. Sai, menino. Ô, você tá aqui ainda. Isso, fica moscando aí. Você vai ver se eu não tinha acerto por aqui, vai. Ó, meus nubes tão indo aí. Vamos ver. Tudo bem que eu acho que eles vão morrer. Eles já morreram, mãe. Ô, fia. Ó lá. Agora estamos sendo atacados. Cadê esse espírito? Gente, quebra daqui do cantinho, vai. Alguém já quebrou. Não, só quebrou não. Eu morri pro seu centro de novo. Quem tá aqui, ó. Ó, tem... Meu! Por favor, reporte-me. Eu sou um hacker. Tem mais um Zé Orelha aqui. Ô, meu Deus. Mas eles são tão criativos. Você também? Puta que los pariu, velho. Ó, lá tá o puto aqui. Cadê? Não pode entrar pra uma frente. Mãe, eu já tenho outra pra colocar aí. Não tem pra entrar pra frente. Ibi, 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 ibi. Bota a carinha, filha. Ah, filha da puta. Por favor, reporte-me, por favor. Eu quero aparecer. Que que aquele... Jujube. Mas olha, eu vou te contar, hein. Tá me enchendo o saco essas merda tudo. Tá tomando um porre pra... Ibi, 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 ibi. Tomando um porre pra Nubi. Nubi sou o... Meu cu não é Nubi, meu cu é pro. Ai, que caralho de asa. Eu quero chegar aí. Porque depender de mim você não vai chegar em lugar nenhum. Mãe, você até agora não me matou. Vou te manter o seu rabo. Eu não vou te manter. Vai. Quem tá quebrando meu sentry? Helena, você não me irrita. É esse... É você, né, sua puta? Deixa meu sentry em pra... Em pra... Em pra... Sentry is live matter. Oh, meu Deus. Ó, eu vi minha cabeça. Minha cabeça voando. Gente, eu só tenho 29 quilos. Eu concordo. Helena, eu vou dar no meio da sua cara, não vai demorar. Eu queria ver a decoração de Natal. Era pra termos uma jogada... Não, agora eu vou mostrar uma jogada forte. Por favor, reporte-me. Eu sou uma m****r. Por favor, eu preciso atenção. Por favor, por favor. Eu preciso atenção. Oh, meu Deus. Dê-me atenção. Eu preciso atenção. Atenção, atenção. Atenção! Cadê? Cadê você? Ai, eu nem que abraço. Tem que tirar da puta. Vai ver. Vou dar... Vou virar o jogo, hein? Em um minuto. Aham. Só que não. Quem vem vindo aqui? Quem vem vindo aqui? Quem vem vindo aqui? Quem vem vindo aqui? Quem vem vindo? Quem vem vindo. Você tá vindo ali em cima? Não, né? Olha lá você aqui. Ei, snowman, lives matter. Lives matter. Lives matter, yes. Matters. Matters, yeah, matters. Eu não sei como é que você colocou em uma cara, porém. Você não matou. Eu não consegui. Ah, garota. Eu não consegui até agora filmar essa outra parte. Olha lá. Vem. Vem, vem, vem. Vem que eu já sei que você tá vindo aqui. Peguei você, Helena. It's not too proud. Você vai ver o que não é pra não. Tá? Snowman, lives matter. Ah, morreu. Acabou, quer dizer. Eu tinha três armários. Tá? Eu não estava de Santa Gana. Sujinho? Não. Concrete? Ah, concrete. Nenhum tem no coração de Natal, mãe. Então, concrete. Concrete não tá com Christmas Decoration? Ah, eu não dei nas vezes. Não.